Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha vida. Mexe com minha estrutura. Sará todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sará todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sará todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sará todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Um milagre em mim. Por favor.